Alô, subprefeito de Campo Grande, ó, rua Palmácia, vários galhos encostados nos fios, inclusive chegando já no transformador, e já tem moradores que já fizeram reclamação para um 746, várias reclamações, e até agora a prefeitura não entrou em contato com a Light, ou com a empresa responsável para fazer a poda desses galhos, que estão forçando o fio, então é uma simples poda, porém, os moradores não podem meter a mão, ou que se meter a mão podem tomar a multa, e também há risco de tomar choque, porque os galhos estão encostados nos fios, e esse tipo de problema não é exclusividade só aqui dessa rua, Campo Grande tem várias árvores que precisam de poda, os galhos já estão tampando ali o braço de luz, provavelmente essa parte aqui deve estar bem escura durante a noite. Eu apelo ao subprefeito que acione a prefeitura para poder vir fazer o serviço, os moradores já fizeram os pedidos, tem protocolos, e até agora a prefeitura nada.